Em One Piece, Supernova são os piratas que conseguem chegar ao arquipélago de Sabaody com uma recompensa igual ou superior a 100 milhões de Beris. Dentre eles, aqueles que se lançaram ao Novo Mundo na transição da Era de Ouro e a Nova Era, são conhecidos como o pior geração, incluindo o Titch. Mas excluindo ele nesse vídeo aqui, nós vamos ver qual o nível de poder atual de todos os membros da pior geração em One Piece. Por todos os acontecimentos do mangá, já dá para saber como eles se organizam e quem é mais forte que quem. Se liga que você pode ter surpresas nesse vídeo e se você ficou curioso, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, voltei com mais um vídeo de nível de poder em One Piece. A gente já tem uma playlist completa só falando como se organizam os níveis de poder em One Piece dos Mugiwaras e muitos outros, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir esses outros vídeos, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E agora sem mais enrolação, bora para o vídeo. Geely Bonny. Em último lugar, nós temos a Geely Bonny. O único fato que coloca ela nessa posição é a sua escassez de poderes ou uso do seu poder. Dependendo da maneira como Oda vai trabalhar com ela, tem potencial para ser mais forte que os próximos personagens que estão na sua frente. De feitos, nós só temos ela conseguindo escapar do governo mundial, invadindo o Reverie, e o maiorzinho foi de alguma forma fugir do Akainu. Algo que não necessariamente está ligado a ela ter lutado diretamente contra ele, mas o mais provável foi que alguém vacilou na hora de prendê-la e ela acabou fugindo. Recentemente foi revelado que seu poder não afeta humanos de maneira permanente, e ainda pode ser counterado se o seu inimigo usar o haki do armamento antes do toque. Então, além de não ter feitos, também tem o poder nerfado pelo uso do haki. E por isso, ela fica em último nessa lista. Scrunchman Apu. Em seguida, nós temos o Apu, que pra mim tem um poder de Akuma no Mi que teoricamente o tornaria um dos mais fortes nessa lista, só não é pelos dois nerfs absurdos que o Oda colocou em sua Akuma no Mi, o que fez com que ele se tornasse um Buche e estivesse brigando pelas últimas posições dessa lista. Com um poder capaz de criar ataques dependendo do som emitido, ele facilmente derrotaria a maioria dos outros supernovas, assim como foi mostrado quando ele enfrentou o Luffy e o Zoro, ou até sendo corajoso o suficiente pra tentar atacar um almirante. Mas infelizmente seu poder é nerfado, e não é só um, mas dois nerfs absurdos que o Oda colocou nesse poder, que fizeram o Apu um saco de pancadas na Guerra de Wano. Primeiro que, pra não sofrer os ataques advindos da sua música, você só precisa tapar os ouvidos. Pronto, acabou. Só isso e você consegue inibir o seu uso ou o uso do seu poder. Mas se ainda você não quiser tapar os ouvidos, basta prestar atenção na linha de visão do Apu, e onde ele estiver olhando vai ser onde o ataque vai ser lançado, e com isso basta se esquivar e atacá-lo pra vencer. Só nessa brincadeira ele já apoiou pro Kid, foi solado easy pelo Zoro, teve muita dificuldade com o X-Drake e até com a Cip Zero, personagens esses que mesmo quando atingidos pelos ataques do Apu, conseguiram resistir e continuar lutando. Mas não podemos deixar de citar que ele pelo menos foi capaz de se defender por um tempo contra Zoro e X-Drake, além de que um ponto positivo é a sua resistência, porque ele apoiou muito e ainda se manteve de pé até o final da guerra. Ele só não está na última posição dessa lista pelo desenvolvimento dos seus poderes e pelos inimigos que enfrentou, mas se não fosse por isso, poderia contar como ele ou com ele como o último dessa lista. Basil Hawkins. O próximo é o Basil Hawkins, que assim como o Apu, tem as mesmas chances de estar em último nessa lista, só não está porque o seu poder é bem mais usual e não tem uma fraqueza absurda como a do Apu. Mesmo assim, ele é um bucha que já apoiou inúmeras vezes pra outras supernovas, e não foram derrotas difíceis onde ele bateu muito antes de cair. Na verdade, ele apoiou de maneira bem fácil mesmo com seu poder apelão. Tudo isso resultado da sua burrice e um pouco de falta de sorte. Ele teve proezas como deixar o Luffy e o Zoro fugirem, mas aponharia se tivesse continuado a persegui-los, deixou o Lau escapar e depois capturou a vida dos seus companheiros, mas ainda assim acabou sendo derrotado no final, apoiou pro Killer em Onigashim, mesmo tendo chance de vencê-lo facilmente, pois ele tinha a vida do Kid em suas mãos, mas no final acabou sendo derrotado por uma conveniência. Teoricamente, ele está morto, mas não é certeza. Ele fica na frente do Apu porque o seu poder é mais usual que o dele, mas em questão de ser bucha, eles estão equiparados. Capone Gang Beige Seguindo, nós temos o Capone Gang Beige, uma junção de estratégia com bom uso do conhecimento do seu poder de Akuma no Mi, que não tem uma fraqueza aparente que inutilize o seu poder, além de ser estrategista. Ele está nessa posição porque não vejo os mais abaixo vencendo ele, e não vejo ele vencendo os mais acima nessa lista, mas além disso ele é um mestre estrategista que se infiltrou no bando de um Yonkou, com o intuito de matá-la, tudo isso sem levantar nenhuma suspeita ou se arriscar demais. Ele até teve a chance de obter êxito sem muito esforço, isso claro se não se tratasse de um Yonkou, que em essência são todos monstros fora da curva. Não só isso, mas seu poder é muito bom se usado da maneira certa, o que casa bem com um estrategista como ele. Além de que na sua forma Big Pater, ele tem resistência para aguentar umas boas bordoadas da Big Mom sem ser destruído ou morrer, já que esse castelo gigante é como seu corpo verdadeiro, e todo o dano nele reflete em seu corpo real. Como eu falei, não vejo ninguém abaixo conseguindo vencer ele, e não consigo ver ele vencendo quem está acima, então a oitava posição é a melhor para ele. Kille, a sétima posição ficou bem acirrada entre esse personagem e o próximo, porque eles basicamente têm seus poderes bem definidos, sabem usá-los da melhor maneira e demonstraram ser bem fortes por si sós. Mas aqui eu preferi colocar o Kille, que tem como forma de ataque suas punchers, e com ela lançar cortes sônicos em alta velocidade, um poder capaz até de causar dano no Kaido de certa forma, mas não que seja forte o suficiente para dar um dano absurdo ou até fazer uma cicatriz. Além de que ele também acabou perdendo para o Zoro quando era Kamazo, mas segundo ele, teria conseguido vencer caso tivesse suas punishers. Seu maior feito até agora foi vencer o Basil Hawkins, que estava com a vida do Kid atrelada à sua, o que significa que todo o dano recebido por ele seria refletido no Kid, e se caso ele morresse, seu capitão também morreria. Mas por conveniência, o Kid não tem um braço, consequentemente, o dano não pode ser refletido para ele, e o Hawkins acabou perdendo seu braço. Além disso, ele retirou o boneco do seu capitão, que coincidentemente estava dentro do mesmo braço que foi arrancado, e a gente poderia dizer que foi sorte, ou até roteiro. Mas sem o boneco do Kid para atrapalhar, o Killer ainda assim venceria sua batalha facilmente. No final ele conseguiu vencer, e por ter feito os maiores que os outros já citados nessa lista, ele fica na sétima colocação, X-Drake. Na sexta posição nós temos o X-Drake. Como falei, fiquei em dúvida em quem ficava na frente, se era ele ou o Killer. Mas o que pesou na sua escolha em estar acima foi principalmente seu poder de Akuma no Mi. Sendo uma zona ancestral, ele naturalmente tem uma resistência muito maior que as zonas normais, além de que todo o seu potencial e poder ainda não foram explorados completamente. Ele foi levado ao limite na batalha em Onigashima, mas não veio a morrer, ainda mais levando em conta sua alta resistência e regeneração. Uma batalha contra o Killer seria bem acirrada, mas eu tendo a acreditar que ele se sairia vencedor, além de que ainda conseguiu escapar de um comandante de Yonkou e outro cara tão forte quanto. Ainda teve superioridade quando teve que lutar contra o Apu, e até agora não teve uma derrota ou tem alguma fraqueza que o torne inútil em batalha. Por isso, ele fica na sexta posição. Antes de nós irmos para o Top 5, queria lembrar de você já deixar aquele like e se inscrever no canal se estiver gostando desse vídeo. E lembrando que nós temos outros vídeos comentando sobre nível de poder em One Piece, que eu acredito que vocês vão gostar e vão vir muitos mais. Eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. O quinto lugar vai para Uruji, que assim como a Geo e Libonem, foram supernovas menos trabalhados até o momento em One Piece. Mas do pouco que já foi mostrado sobre ele, é suficiente para que a gente possa inferir que ele é mais forte que todos os outros citados até o momento, tanto por seu poder quanto por feitos. O nome do seu poder ainda não foi revelado, mas o que a gente sabe é que quanto mais ele apanha, mais forte e grande ele fica. Foi assim que aconteceu em Sabaoth, e depois de ele apanhar muito, acabou conseguindo ter força o suficiente para arremessar um pacifista para longe com um único soco. Se ele continuasse apanhando, poderia crescer ainda mais, porque o Oda não deu um limite para isso ainda, e poderia até ter vencido esse pacifista. Já no Novo Mundo, ele foi capaz de vencer um dos comandantes doces da Big Mon, o que nos mostra que ele tem nível de poder comparável ao de um terceiro ou quarto comandante, mas acabou sendo expulso do arquipélago quando teve que lutar contra o Crack. Por todo o seu poder e feitos, essa é a melhor posição para ele, e eu acredito que os anteriores não conseguiriam vencer em uma batalha direta contra ele. Por isso, ele fica no top 5. Eustace Capitão Kid. A partir da quarta colocação, começa uma verdadeira confusão sobre quem fica na frente de quem, porque o nível de poder dos três próximos são bem equilibrados, ainda mais se a gente levar em conta os novos power-ups de cada um deles em One. Esses seriam Zoro, Lao e Kid. Os dois últimos são capitães rivais do Lu, e o Zoro é o segundo mais forte do bando, que sempre acompanha de perto a evolução de poder do Lu. Nessa posição, eu vou ficar com o Kit. Mesmo que seu poder seja bom e não tenha nenhum nerf aparente, e agora com o despertar nem precisa de metal propriamente dito para que ele possa lutar, ele fica nessa posição porque possui os três Hakis, mas não procurou evoluir nenhum deles para se tornar mais forte. O próprio Kaido já falou, o Haki supera tudo. Então, não ter aprendido nenhuma evolução ou nenhum Haki avançado, deixa ele para trás. E mesmo que, entre supernovas, ele seja o principal rival do Luffy em busca do One Piece, ficou um pouco para trás na disputa de poder. Mas se a gente acha que o Luffy é louco e inconsequente, o Kid pode até extrapolar, porque ele já invadiu o território da Big Mom, pegou o que queria e acabou fugindo de lá, isso porque ele foi gentilmente conduzido para fora por um comandante doce, tentou desafiar o bando dos Shanks, mas acabou perdendo seu braço para o Ben Bekman, e ainda foi corajoso o suficiente para tentar lutar contra o Kaido, mas acabou sendo derrotado facilmente. Ele fez tudo isso sem ser o protagonista do anime, vê só o quanto ele é doido. Mas o mais legal de tudo é que em todos esses momentos ou em sucessos, eles não quebraram seu espírito, e ele continuou querendo derrubar os monstros do novo mundo, um comportamento digno de Kim a um dos principais rivais do futuro rei dos piratas. Atualmente ele também mostrou seu despertar, onde é capaz de dar o magnetismo para outras pessoas, para que elas, ao invés deles, se tornem os vetores que vão atrair ou repelir as coisas. Com isso ele pode fazer com que alguém tenha um magnetismo de atração tão absurdo, que atrai inúmeras barras de ferro de construções feitas em concreto, ou então tem até a possibilidade de fazer com que se torne um vetor que repele coisas de metal, e assim não possa utilizar suas armas, por exemplo, o que pode até torná-lo ainda mais um predador natural de espada X, além de que pode criar um canhão magnético absurdo capaz de dizimar tudo aquilo em sua frente, algo que deu um dano externo absurdo na Big Mom, e foi forte o suficiente para jogar a véia para fora de Onigashima e finalizar a batalha. Mas recentemente acabou sendo solado fácil por um ataque do Shanks com um haki do reimbuído. Essa derrota tira pontos do Kid e dá mais pontos para quem tem habilidades com haki, ainda mais os avançados, porque se ele tivesse o haki da observação avançado, ele poderia ter visto o Shanks chegando nele, ou então se tivesse o haki do reavançado, poderia imbuir nos seus golpes, coisa que ele ainda não faz. Por isso, ele fica em quarto lugar nessa lista. Tapolgar Lao. Ainda sobre a confusão de quem fica na frente de quem, se nós fôssemos contar só os poderes de Akuma no Mi, o Lao com certeza fica na frente do Kid, porque sua Akuma no Mi é uma das mais versáteis e apelonas do mundo de One Piece. Mesmo com os nerfs que esse poder tem, ainda deixam o Lao bem apelão. Primeiramente, nós temos o seu nerf de energia. O tamanho do run é proporcional à energia gasta para fazer ele. Usar muito seu poder vai acabar com a sua energia, e com isso ele vai precisar recuperar ela para usar mais uma vez. Outra fraqueza é que se seu inimigo tiver um nível de haki muito superior ao dele, não vai sofrer com as habilidades básicas dentro da run. Os Yonkous, por exemplo, não podem ser teleportados, trocar sua personalidade provavelmente não vai funcionar, muito menos tentar retirar seu coração. Mas tudo isso pode mudar se em algum momento o haki do Lao for pelo menos equiparado ao dos Yonkous. Mas enquanto não é, para burlar essa fraqueza ele acabou aprendendo despertar, onde com seu keyrun ele pode imbuir o seu run em alguma coisa, e assim atravessar qualquer defesa, ignorando tudo no seu caminho. Com isso ele pode atacar seus inimigos de dentro para fora, transformando a parte interna, que geralmente é mais fraca na sua nova sala de cirurgia, onde ele pode lançar seus ataques e assim ser mais efetivo. Também pode criar runs remotos nos seus inimigos e atacar de longe com eficácia ou eficiência. Ele só está em terceiro lugar nessa lista pelos mesmos motivos do kit. Seus haki's ainda são básicos, e isso é o que o torna mais fraco que os dois assim. E como o Kaido já falou e o Shanks recentemente comprovou, o haki supera tudo. Mesmo o usuário de Akuma no Mi de esperto ainda é fraco contra usuários de haki's avançados. E por isso, ele fica em terceiro lugar nessa lista. Em segundo lugar nós temos o Zoro, o homem que foi feito para sempre ser o segundo mais forte do bando. Pode ser que em algum momento alguém que seja mais forte que ele entre para o bando, mas no final ele sempre vai evoluir para ser o segundo mais forte. No caso do Zoro estar nessa posição, é porque tem grande possibilidade de vencer todos os anteriores dessa lista, ainda mais com seu uso avançado de haki. O que o diferencia dos demais é a sua evolução absurda ao longo de One. Ele não só aprendeu haki do armamento avançado ao dominar a Ema, como também despertou o haki do rei e já fez uso dele de forma avançada usando nos seus golpes, o que fez ele cortar e vencer um membro da raça mais forte do mundo. Agora sobre os seus feitos, nós temos vários. Como sempre venceu o segundo mais forte de cada bando, ter vencido o Killer e o Apo facilmente em um ano, ter desperto o haki do rei com a capacidade de já imbuir em suas espadas pelos raios negros que saem delas e ainda tancar o golpe mais forte do mundo por alguns segundos, foi capaz de dar dano no Kaido e até prolongar sua cicatriz, além de que ao final do arco venceu o segundo mais forte do bando do Kaido, provando tanto a sua força ofensiva quanto a sua capacidade de resistir a inúmeros ataques inimigos, se destacando como o maior candidato a próximo espadachim mais forte do mundo. Por tudo isso e pelo plus dos haki avançados, ele fica em segundo lugar nessa lista, Monkey D. Luffy. É o nanime que a primeira posição dessa lista é do Luffy, como líder de toda essa geração e o homem mais forte dentre eles. Com seu sonho de se tornar o rei dos piratas, seu maior objetivo é chegar à última ilha e pegar o One Piece, mas pra isso ele já falou que tem que limpar o chão com todos os Yonkous, inclusive com possibilidade de vencer tanto o Barba Negra quanto o Shanks também. Na busca pra se tornar o rei dos piratas, ele provavelmente vai se tornar o homem mais forte, e isso é algo que pode acontecer, mesmo que não seja de forma intencional. Seus últimos power-ups provam isso, e são o domínio do Gear Force, onde ele pode se transformar e destransformar a hora que quiser, sem precisar recuperar o seu haki de imediato, coisa que não acontecia antes. Aprender a usar o haki do rei pra imbuir nos seus golpes, uma característica de raios negros saindo deles antes do clash entre ataques, coisa que só os mais fortes conseguem fazer, e com isso ele pode atingir seus inimigos com muito mais potência, como se estivesse socando só o ar próximo deles. O haki da observação avançado que ele já tinha aprendido em Holy Cake, e também o haki do armamento avançado, coisa que ele aprendeu em um ano também. O próprio Kaido considerou o Luffy na prateleira de monstros como Shanks, Barba Branca, Roger, Shebek e Oden, e por fim ter desperto a sua fruta, o que dá uma nova transformação que ele chamou de Gearsim, e o seu ponto mais alto. Eu já fiz um vídeo só comentando sobre todos os poderes do Luffy no Gearsim, que eu vou deixar o link no card aqui em cima ou na tela final desse vídeo. Mas suas principais habilidades são ter uma transformação Uzoan, o que dá todo o boost de poder das bestas carcereiras de Impel Down, e ter a capacidade de dar propriedades elásticas ao ambiente, pessoas e elementos. Com esse poder ele foi capaz de brincar com o Kaido de todas as formas para vencer no final. Após isso acabou se tornando o Novi Onkou, então sim, o Luffy é o mais forte de todos os supernovas em One Piece, e por isso ele fica na primeira colocação. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo se você concorda, não concorda, faça sua lista, diga qual posição você mudaria, que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, esse vídeo faz parte de uma playlist só sobre níveis de poder em One Piece, e vocês podem assistir os outros vídeos que vão estar aparecendo aí na tela. Se você tiver gostado desse vídeo, já deixa aquele likezão, se inscreve no canal para sempre receber os próximos vídeos, estou deixando os outros vídeos aqui na tela final para vocês, eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!